Uma coisa que eu tenho notado muito nas pessoas é que elas vão envelhecendo, vão ficando com mais idade e vão querendo virar santas. Não é engraçado isso? Eu conheço um monte de gente, um monte de mulher, sabe também, que vai ficando velha, aí vai querendo virar santo, virar anjo, sabe? Parece que tudo que fizeram na vida, agora não, não pode, isso não pode, aqui não pode. Totalmente ao contrário de mim, cara. Eu acho que quanto mais passa a minha vida, mais verdadeiro eu fico, eu sempre fui, mas eu vou ficando cada vez mais, sabe? Porque você vai ganhando coragem, sabe? Quanto mais velho, mais coragem, sabe? Eu vou ficando mais ousado, mais lúcido, sabe? E a gente vai falando mais as verdades, sabe? Hoje eu sou muito mais sexo, whisky, rock'n'roll, sempre fui, mas hoje eu tô muito mais. Aliás, eu tava pensando aqui, essa semana uma mulher vem falar pra mim assim, ah, você fala muito palavrão nos seus vídeos, como se isso fosse uma, um grande problema falar palavrão. Sabe? Eu acho engraçado que esse tipo de gente acredita em 80% das pessoas que são editadas. É verdade, essas pessoas, mesmo sem ter programas de edição, elas são editadas, elas não falam palavrão, elas são ótimas, elas são católicas. Aliás, eu falei católico, eu lembrei agora de uma mulher escrota que eu deletei no WhatsApp, que é uma metidinha socialite, que na verdade, eu nem vou falar, mas é uma metidinha socialite, que o piscineiro da casa dela, que é o mesmo que vai na minha outra casa, pediu um copo d'água e ela falou que não tinha, que era pro cara trazer água de casa. Pode? E aí essa pessoa, um dia tava no Instagram, falando que, ai, a gente amanhã tem missa, nós vamos para a missa, nós somos católicos, que filha da puta, né? Então vai lá rezar de domingo, dá uma de santa, entendeu? E aí não dá um copo d'água pro menino, e essa mulher é rica, é casada com um cara rico, com muito dinheiro, e não pode dar um copo d'água. Olha que santa, e ela vai na igreja rezar, ah, vão se foder. E a tal socialite, que não podia dar um copo d'água pro menino piscineiro, simplesmente falou pro menino trazer de casa água, que não era nem pra ele beber da torneira. que filha d'uma puta. Que filha d'uma puta.